Música Ai, eu adorei que eu te encontrado aqui. Entra aí, fica à vontade. Oi, Fê, eu trouxe o Bruno aí. Oi, prazer, tudo bom? Eu dei ele comer com a gente, ele tava indo na casa da avó dele, aí eu dei um sequestro. É, eu dei uma pizza aí, come aí com a gente. Não, não, não precisa se preocupar comigo não, meu, tô de bolo. Você comeria? Não, mas é tranquila a receita, é focinha, é fácil. Ah, então beleza, eu vou querer uma também, cara. Posso pedir um favor? É. Põe bastante orégano, que eu gosto muito de orégano. Ai, eu adoro também. Hum, bom bananinha também, que eu também adoro. É, eu vou comprar, tá acabando. Ah, é, precisa mesmo. Hum, delícia. E aí, Bruno? Você faz o que na vida? Ah, ele é um daqueles CDFs lá que eu te falei. Ah, é? É. Ah, não, tipo, eu não sou CDF, é que, cara, eu curto estudar, entendeu? Mas eu também gosto de sair, tomar uma cervejinha, pegar um cineminha. É, mas agora ele tá se despedindo da galera. Sério? Por quê? Então, porque eu ganhei uma bolsa sanduíche. Bolsa sanduíche? Bolsa sanduíche. Tipo, bolsa família, assim? Não, não, não. Tipo, eu fico um ano na Europa, aí estudando, depois eu volto pro Brasil e aí termino a dissertação do mestrado. Ah, é. Agora que eu comei um sanduíche, ele tá com prazo de validade. Ó, vamos morar então, parabéns. Vamos, vamos, vamos sim. Ah, mas peraí, antes você precisa ir lá na nossa sacada conhecer, você vai ver o bar do Betão, o Enfiléticos. É, vamos lá. Vamos ter uma coleção de selos incríveis. Selos caralho. E vocês, meninas, faz tempo já que vocês estão morando juntas? Hum. A gente se conhece, acho que desde os 16 anos, né, Fefa? Mas morar junto, nossa. Nossa, acho que desde a pré-história. Ai, se fosse na pré-história, eu seria uma brotossáurea e essa bicha aqui uma tiranossáurea, né? Ai, abobrinhas, né? Ah, mas antes vocês não moravam aqui. Vocês moravam, acho que lá, em Pinheiros, né? É, só que começou a ficar caro lá e a gente mudou pra cá. Hum. O nosso católogo é bem pequeno e humilde, mas a gente tem uma sacada incrível pra toda a busta, né? É, né? Vocês não têm uma puta vista, mas vocês têm uma vista pras putas. Eu não acredito que todos os nerds também tenham que de puta em mim. O que você estava falando mesmo? Oi? Nem lembro. Nem lembro. Nossa, meu. Ai, gente, desculpa. Porquinha. E até porquinho agora. Nossa, Fê, você cozinha muito bem, meu. O que você pôs nessa pizza? Ah, é um olhinho especial. A pizza tá muito boa. Essa pizza tá gostosa. Entendeu? É, e coloquei bastante orégano também, que nem vocês me pediram. Orégano. Orégano, putz, velho. Tô entendendo essa brisa aqui. O orégano era batizado. O orégano da minha gachinha de tempero? Eu vou na igreja? Não, pode de novo. Só pode ser. Não, pode não. O orégano na igreja. Não pode. Eu te batia de novo. Eu te abenço e eu te curo. Uma coisa ruim. Uma mortadela de búfala. Mortadela de búfala. A búfala em cima da... Na mortadela. A mortadela é minha, é minha, é minha. Essa búfala é minha. Foi a mim comer uma mostrela de búfala. Nossa, olha o cabelo daquele cara. Ah, eles passam ovo pra ficar assim, tipo, duro assim. Hum, ovo, hein? Bateu uma fominha agora. É mesmo, hein? Ô, Fê, ainda tem aquela pizza lá, né? Putz, acabou tudo. Mas se a gente fizesse um brigadeiro de panela? Hum, um brigadeiro de panela. Delícia. Nossa, isso é mó bom. Olha, olha lá, olha lá. O quê? Uma puta vista. Seu nerd. Ai, seu besta. Será que ela ficou chateada? Né? Acho que ela vai fazer o brigadeiro, hein? Batizada ainda. Batizada. Ritmo de festa. Vamos lá, você também merece. Ritmo. É. Ritmo de festa. Ritmo de festa. Ritmo de festa.